E aí, vitorioso! O pisca é diferente, não é estranho. Aqui quem tá falando é o pisca! Aqui quem tá falando é o pisca! Eita, aquele nada, hein? Eita, aquele nada! Meninão nada! O meninão nada! Aqui quem tá falando é o pisca! Bora, menino! Bora, menino! Isso! 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 Aqui quem tá falando é o pisca!